A foto do James Webb foi um terror. Aí publicaram um artigo recentemente, aí o Sacani fez até um vídeo que eu não vi ainda. Olha, aquelas galáxias realmente não são tão antigas e tal. Você vai olhar o artigo, o João Paulo fez uma análise, uma ou outra galáxia que daquela foto não era tão antiga, mas tem muitas galáxias daquela foto que de fato eram uma de 380 milhões de anos depois do Big Bang, estava prontinha na maternidade do universo. Então acabou, o que explodiu de fato foi o modelo do Big Bang. Então não houve Era do Gelo, não houve meteoro caindo na terra destruindo dinossauro. Tem uma palestra sensacional do professor Kelson Mota. E quando falta tudo, haja meteoros. Eu não me lembro o título, Kelson, me desculpa, foi sensacional. No quarto congresso brasileiro do Design Inteligente, o professor Kelson Mota está agora na IPPTV, ver lá no meu podcast, é o terceiro melhor do Brasil. O primeiro é o Arival Cast, o segundo é o Plenicast, o terceiro é o meu. Está certo. Gostou da média. Humildade, você falou que você é humildade. De todas as minhas qualidades, pastor Diogo, de todas, porque eu tenho muitas, vocês estão percebendo. A que eu mais me orgulho é essa humildade que realmente transparece. Você teria que ter se colocado em primeiro. É, claro, poderia, está vendo? Coloquei em terceiro. Deveria, inclusive. Não, olha, aí o Kelson Mota fala assim, cara, quando os evolucionistas não têm explicação, ah, bota o meteoro. Então, o dinossauro foi extinto, pá, caiu o meteoro. A vida não surgiu no planeta, ah, a vida foi trazida no meteoro. Tudo para eles é meteoro, é o meteoro das lacunas, diz que é deus da lacuna. Não é evolução, é o meteoro das lacunas, é sempre uma rochinha que vem do espaço para salvar a vida deles. E a gente não vê mais caindo na Terra desse jeito, né? Se tivesse caído aquele meteoro para extinguir os dinossauros, a gente tinha extinguido tudo, gente. O que é isso? Não tem evidência nenhuma daquele meteoro. E como é que você vai encontrar tecido mole em dinossauro hoje? Isso aquilo lá que teria acontecido há 60 milhões de anos. Impossível. É uma historinha que contaram... Ó, o design inteligente é a ciência do aqui e agora. Então, agora eu vou falar do design inteligente, porque até agora é criacionista, né? Porque fora do design inteligente, você pode ser o que você quiser. Eu sou criacionista de terra jovem, de universo jovem, de vida jovem, o herégio dos herégios dos herégios, né? Bíblia literal, 100% literal. Se fosse antigamente, você ia ser queimado numa fogueira. Nossa, claro, ó, ion, dia, nada de lacuna, isso daí é tapete para colocar o lixo para baixo e nada. É professorinha da EBD. Minha teologia é professorinha da EBD. E agora os milhões e milhões de anos desses... O que a gente estava falando? Do meteoro. Do meteoro. Olha só, se esse meteoro tivesse destruído os dinossauros todos, o que aconteceria? A gente não encontraria todas essas evidências que a gente tem hoje, tecido mole, os milhões e milhões de anos teriam passado na Terra. Com a destruição desses seres, o que aconteceria no registro fóssil? A gente observaria a extinção dos dinossauros e com todos os demais, e a gente não teria todas as evidências que nós temos hoje para esses dinossauros aqui. Então esquece essa história de roxinha que vem do espaço. A vida foi feita pronta, o universo pronto, a Terra e a vida na Terra são extremamente jovens. A vida foi feita pronta, o universo pronto, a Terra e a vida na Terra são extremamente jovens. A vida foi feita pronta, o universo pronto, a Terra e a vida na Terra são extremamente jovens. A vida foi feita pronta, o universo pronto, a Terra e a vida na Terra são extremamente jovens.